Uma exposição mexe com a lembrança dos gaúchos e remete a uma época em que andar de avião era um verdadeiro acontecimento. Um DC-3 da Varig, primeira companhia aérea brasileira, foi restaurado e agora pode ser visitado no Boulevard Laçador, em Porto Alegre. Quem é apaixonado por aviação vai se encantar. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a bordo. Obrigada. Os uniformes das recepcionistas são originais de uma época em que a aviação comercial no Brasil tinha um nome, Varig, sigla da aviação aérea rio-grandense, criada em 1927 e que por décadas foi símbolo de viagem segura. É uma experiência incrível. Só quem chega aqui e tem esse contato com ele diretamente, se sente completamente em outra época. Porque ele foi totalmente restaurado dentro dos limites, ele tem peças originais, claro, outras peças foram restauradas, mas tudo dentro do nosso limite a gente tentou colocar tudo original. As cortinas, todos esses detalhes a gente tenta trazer as pessoas com uma experiência totalmente de volta a essa época. O DC-3, esse avião de pequeno porte, de velocidade lenta para os padrões de hoje, era o protagonista dos voos domésticos no país. O DC-3 começou a ser usado comercialmente no Brasil com o término da Segunda Guerra Mundial. Por muito tempo, até o início da década de 70, ele foi o carro-chefe dos voos da Varig, a principal empresa de aviação nacional. Este modelo foi todo restaurado e impressiona pelos pequenos detalhes, por exemplo, este bagageiro que servia apenas para colocar casacos, chapéus e bolsas, as poltronas e essa cortina com o logotipo da Varig. Muitas empresas começaram a comprar esses aviões, inclusive a Varig, e voar para o interior, porque ele não é um avião que exige pistas muito longas. Ele posa numa pista curta, ele posa numa pista de terra, ele posa numa pista com pedrinhas. Então, ele conseguia fazer, mesmo cidades que tinham aeroportos rudimentares, esses aviões podiam operar. E com isso levar cartas, levar jornais, levar notícias, levar remédios e facilitar a vida das pessoas que moravam no interior do Brasil. Histórias sobre a Varig, o Marcos tem muitas para contar. O ex-comissário trabalhou na empresa que acabou falindo, deixando órfãos, funcionários e passageiros. Os tripulantes e funcionários da Varig tinham uma relação até meio estranha de alguns outros lugares entenderem, outras empresas entenderem. Nós ficamos quatro meses trabalhando sem receber. Então, a relação era quase humana, como se a companhia tivesse um corpo, uma alma. A alma ela tinha, que éramos nós. E quando ela fechou, isso foi traumático de uma forma assim, indescritível. A exposição do DC-13 é permanente, mas a visitação guiada vai até o dia 28 de agosto, aos sábados e domingos, do meio-dia às seis da tarde. A aeronave está no pátio do Shopping Boulevard Laçador, ao lado do Aeroporto Internacional Salgado Filho.